Salve, imitros, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E estarei vendo com vocês aqui agora mais um vídeo aí do canal do Voicemakers que eles soltaram recentemente, beleza? O nome do vídeo é Resident Evil 4, o Agente da Saúde. Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e eu amo muito demais esse jogo. Cara, eu gosto pra caramba, já não são de quantas vezes eu já zerei esse jogo. Cara, eu já zerei em todos os modos, eu gosto muito de Resident Evil. Mas vamos ver aqui no estilo zoeira do Voicemakers, beleza? E vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa os tirinhos. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Re, tê já sabe esquemas para o negão, ó. Uh, tá aqui cantando bem alto pra você vir já à vontade de continuar sempre adivinando visualizações aí. E depois disso você se levanta e vai dar naquela nadadinha quanto bagulhão. É, você pode também comentar aí, né? Porque quando você comenta, você acaba ajudando o meu canal a ficar mais engajado. Então, ó, pode fazer. Continua, tá? Continua. Então é isso aí, mais uma lanção se ele mora. Bora para o que interessa direto ou para o react. É claro, depois vamos dar essa vinheta lá. Oi, ué. Alexandre Nária. Vamos ver. 2020. 2020. Nunca vou esquecer. Foi o ano que as pessoas tiveram que fazer o básico da higiene e ficar em casa. As notícias começaram vindo da China. Um certo vírus começou a se espalhar. As pessoas tossiam, espirravam, tinham problemas respiratórios. Uma epidemia estava surgindo. Aí, aí. Causada por ele. O coronavírus. O C-vírus. A população estava em pânico. Nunca vi um álcool gel tão caro na minha vida. Caraca, eu quero que é mesmo, moleque. Líderes mundiais ficaram em alerta e discursaram sobre a prevenção e cuidados para não contrair o vírus. Cuidados como evitar aglomerações, ou seja, baladinha ou promoção das casas de Bahia estava fora de questão. Quem falava cuspindo não era nem mesmo mais convidado para o almoço de domingo na casa da vovó. Outros cuidados foram ditos, como lavar a mão pelo menos uma vez nessa vida, porque o que tem de gente porca nesse mundo é impressionante. É verdade. Não passar a mão na bunda do amigo também era importante. Claro, evitar tossir na cara do outro igual um arrombado. Além disso, os governos declararam quarentena. As pessoas foram dispensadas do trabalho e estudos para ficar em casa. Mas de uma galera aí burra pra caraca também é ir pro vírus. Era liberado do trabalho só pra ir pra praia ou pra balada logo em seguida. Ai, ai, ai. Vou te contar, meu amigo, eu fico é muito puto com essa galera. Cara, eu vou falar sobre isso no final desse vídeo. Seis dias se passaram desde os alertas e notícias. Caraca, bem estilo começo de Resident Evil mesmo. Eu fui enviado pelo Ministério da Saúde para conscientizar pessoas imbecis que não estão nem aí para o vírus. Pedi que fosse sozinho, é claro, sem equipe. Porque nem f*** de não iria arriscar alguém me passar a porra desse vírus. Inclusive, já tô até bolado de ter que pegar carona com esses dois caras com vidro fechado. Já tô até com a arma carregada aqui. Se alguém der uma tossida na minha frente, meu amigo... Pois é, as pessoas tão andando e desmanhando lá na China. Vou dar um passo pra fora de casa e pum, já cai no chão. Caraca, que medo. Onde você viu esse negócio aí? No zap, carai. Putz. Aí, maluco, pela quinta vez. Dá pra abrir a porra dessa janela aí? Iiii, olha lá, Francisco, tá com medinho. Olha lá, tá com medinho. Lógico que eu tô com medo. Tu acha que eu sou burro pra não tá com medo? Eu nem conheço vocês, nem sei por onde vocês passaram. Iiii, olha lá, Francisco, tá com medo da gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Acho que deu algum problema aqui. Eu vi alguma coisa. Não, não vi, não vi, não vi. Tá tudo certinho. Vamos voltar. Aí, se tu não abrir essa porra, eu vou soltar um peidão aqui dentro, hein? Pode peidar, macho. Tu tá aí em casa. Fala aí, Francisco. Isso aí, porra. Vou até soltar um aqui também, ó. Carai, Francisco! Aí, maluco, agora é sério. Abre essa janela aí, na moral. É sério, eu tô armado. Calma, rapá. Aí, Francisco, encosta o carro aí. Quero dar uma mijadinha. Vai lá, vai lá. Aí, curtiu o carro? Bataria pesada, mano. Nada derruba essa criança. Revesti muito nele. Sei lá, cara. Não me ligo nessas paradas de carro, não. Aí, segura aí um cigarrinho. Não, não fumo, não. Maluco, o cara tá me oferecendo um cigarro em pleno coronavírus, que já te deixa f***dido de pulmão. A vontade de meter um tiro nesse otário tá com... Que ser vírus o quê, rapá? Sobrevivi a dengue, a gripe suíra... Caraca, ser vírus, é verdade, mano. Vou aguentar um esfriadinho. Pá! Vou encostar no estrangeiro com a mão suja de pau. Fresco da porra, vai levar o dele. Aí, estrangeiro, toca aqui na minha mão, bicho. Se tu tocar em mim, vou te meter uma bala no meio do teu rabo. E aí, mano. Tu ouviu dizer que isso tudo aí é culpa dos chineses? E eles estão espalhando esse vírus aí pra poder melhorar a economia deles e tal. Essa... E treta. A informação é bem séria, cara. Tu tem alguma fonte confiável disso? E precisa de fonte? Duvido nada, vindo desses chineses safados. Não confiam em quem tá sempre de olho fechado. Bom, enfim... Acho que isso é um assunto delicado pra outro dia. Vamos se preocupar mais com o ser vírus, que é o verdadeiro problema, tá bom? Tô te falando, estrangeiro. Isso aí tá sob controle. É só lavar as mãos com vinagre que tá tranquilo. Acabei de ouvir no áudio do médico aqui, pô. Que médico falou isso? O médico no áudio aqui, pô. E qual o nome do médico? Sei lá, pô. Tô só repassando a mensagem do áudio aqui. Tô fazendo a minha parte. Pô, tu não sabe nem o nome do médico. E qual é a procedência? Tu ouviu esse áudio aonde? No WhatsApp, ué. No grupo da família, horas. Tá, mano. Lava tua mão aí com o vinagre, vai. Quero mais é que tu morra mesmo. Aí, tá levando álcool em gel, cara? Tô sim. E os documentos de advertência? Tá carregado aqui na minha mão. E eu espero não ter ouvido uma tosse, hein? Ah, tem que ver a voz desse cara ficou legal no Leo, hein? Você não tá me escutando. Senhora, eu não tô nem aí se você tá me ouvindo ou não. Só pega esse panfleto aqui, por favor, que eu tenho que distribuir essa porcaria toda até o fim do dia. Aí diz como prevenir o ser vírus. Lavar bem as mãos, evitar contato físico, aglomeração, né? Ai, ai, ai. Porra, o senhor é feio assim mesmo? É o coronavírus fazendo efeito aí? Nesse sintoma eu não ouvi falar, não. Deus me livre. Que coronavírus, rapaz? Já marquei churrascão lá na Vila às duas horas. Muita cervejinha, mulher bonita e pagodão. Eu tenho medo dessas frescuras aí, não. Fala daqui, cabrão. Tá, tá. Já vi que o senhor tá falando merda. Deixa eu só pegar minha arma aqui então pra ver se você muda de ideia. Ai, caralho. Tá maluco que tu sinto perto de mim assim? Não tá ciente da gravidade da situação, não, meu senhor? Isso aí é fresco. Isso aí é fresco. Sai, não encosta em mim, cara. Eu vou tossir na tua cara. Eu vou tossir na tua cara. Olha, eu tô te avisando pra não encostar em mim. Eu tô te avisando. Tá bom. Tem que se prevenir, porra. Ministério da Saúde diverte. Tem que ser desse jeito. E aí, Francisco, o caminhão vai bater no carro. Relaxa, essa lataria aqui é pesada. Ninguém derruba essa criança. Eita, mas... Beleza, eles mereciam isso. Aí, Deus do Zé. Bora lá no churrasquinho, rapaz. Opa, bora lá pegar as mimirinhas. Beber um. Eita, coxa bom. Tem que ir pra acender o fogo, né? Pá, ele tá com um convidado aqui. Aí, guri, vamos lá também, Lourinho. Vamos pro churrasquinho comer uma picante. Uma farofinha. Droga, preciso sair daqui. Tenho que evitar lugares fechados. Vai embora não, pô. Bora lá no churrasquinho. Vai pra casa, velho. Tu tá no grupo de risco. Aê, primo. Me dá um abraço, Diego. Sem contato físico. Minha espera da saúde, rapaz. Se tu continuar assim, não vai ter farofa pra tua. Farofa é o caralho. Ai, meu Deus. Eu não estoquei comida em casa. Hum, será que tá tarde demais pra ir no mercado garantir o miojo do fim de semana? Hum, hum, hum. Cheiro de carne? Som de pagode? Ah, não. Eles estão fazendo churrasco mesmo. Bando de filha da... Aí, Maria. Traz a gelada aí. Vai pegar tu. Tem duas mãos, tem duas pernas. Essa mulher é pouca. Esse negócio de ser vírus é pão demais. Tem que trabalhar a semana inteira. Só curtição. Não é não? E os caras com medo de sair de casa. Ai, espetinho de gato, é? Pessoal, todo mundo circulando. A gente de saúde aqui. Tá proibido contato físico, aglomerações. Quero todo mundo indo pra casa. Quero isso, meu filho. Vamos nessa parada de mim. Já era. Vai tossir na mãe. Pessoal, pela última vez. Sem contato físico. Quero todo mundo separado aqui. Aí, turma, bora juntar ali no Mourinho. Abração em grupo. Puta que pariu, ninguém me escuta. Eu é que vou ter que me colocar em quarentena agora. Ai, desse tenho quatro, menino. Tu aqui é que é TV. Que tias, eu nem conheço esses caras. Traz a farofa ali pra ele provar. E quem tu acha que vai ser eliminado no BBB? Não sei, vou ver se já começou. Eu vou tirar ele lá de dentro pra ver com a gente. Ah, mas nem f*** de ano que vou me obrigar a ver BBB. Vem socializar. Ô, caralho. Vem me dar um abraço, porra. Abraço é coisa de viado. Eu sou viado, porra. Abraço é coisa de hétero. Porra. Você tá ouvindo isso? Sim. É a música. BBB vai começar. Putz, cara, que merda. Ai, ai. Vem os que assistirem. Vamo lá. Vamo lá. Vê a vida dos outros. Não é que o BBB ajudou a evitar aglomeração? Até que dá pra tirar algo bom de algo merda, né? Bom, acho que... O que dizem as moscas? Meu trabalho aqui está feito. Eita merda. Ah, não. Putz, que pariu. Fala, galera. Tranquilos? Marcos falando aqui. Eu fiz a voz do Leon. Esse vídeo foi uma brincadeira, uma paródia, pra gente poder rir um pouquinho, né? Numa época tão chata dessas, né? Mas, ó, pessoal. É verdade. Se liguem, hein? Bora lavar essa mão aí, evitar muito contato físico e, principalmente, quem puder ajudar os mais velhos. Lembrando que os idosos estão num grupo de risco e são as pessoas que mais precisam de nossa ajuda no momento. Então, se possível, é claro, né? Faça a sua parte. Então é isso aí. Vamos se cuidar hoje pra poder rir mais amanhã, beleza? Abração da equipe Voicemakers. Valeu, galera. É, Mitos, é isso aí. Esse foi o Voicemakers. Cara, eu, quando eu vi Resident Evil, eu já achei, assim, engraçado quando eu botou agente de saúde, porque eu meio que vi uma imagem esses dias aí. Eu até botei na comunidade aqui de um carrinho. Acho que é um Fiat com a marca da Umbrella Corporation, beleza? Ficou engraçado porque, tipo, esse negócio de coronavírus, cara, eu tô falando direto. E no Resident Evil tem o tal do C-Virus. Será que isso não é uma abreviação do C do Corona? Enfim, brincadeiras a parte, essa parte no final aí que ele falou, é o que eu quero falar pra vocês também, cara. É um assunto muito importante. Eu tenho a minha opinião em relação a isso também, tá? Minha opinião, tá bom o que eu vou falar agora. Mas, cara, eu acho que o Brasil não vai pra frente muitas das vezes por causa dessas questões que a gente vê, cara, que o brasileiro é assim. Muitos estão aproveitando a oportunidade, né, de ficar em casa. Tudo bem que tem empregos aí que realmente estão fazendo, estão dando essa condição, melhor dizer, uma condição, né, estão dando essa condição, entre aspas. Embora, né, foram liberados dessa questão aí de trabalhar, ao invés de realmente ficar em casa, sair realmente só quando necessário, né, eu não sei aí onde vocês moram, mas pelo menos aqui eu não tenho aquele aplicativo de fazer compras aqui e o supermercado trazer as compras que eu fizer pelo aplicativo. Pelo menos aqui eu não tenho. Mas, salvo, se você precisar sair pra comprar alguma coisa ou você precisar realmente de fato e de verdade ir no hospital, aí sim, você vai. Se for uma coisa muito grave ou tiver a ver com o coronavírus. Fora isso, cara, fica em casa. Mas não, brasileiro é fogo, pra não falar outra palavra aqui. Mano, a recomendação é pra você ficar em casa. Fica em casa, vê a merda do Netflix, vê qualquer outra porcaria. Mas fica em casa, se possível, pra vocês não contraírem essa porcaria desse vírus. E se por acaso vocês são jovens, assim como eu, por exemplo, ou você que tem um familiar aí, né, que é idoso, procura ficar distante. Eu sei que muitas das vezes pode ser difícil nessa questão. Eu, por exemplo, aqui tem meu sogro e minha sogra que já estão nessa faixa de risco. Eu tô evitando de ir na casa deles, embora minha esposa tá lá agora com meu filho. Eu tô evitando de ir, porque eu posso não pegar pra mim. Não pode, de repente, dar problema pra minha saúde. Porque eu, graças a Deus, não tenho nenhuma questão de um problema, assim, respiratório ou qualquer outra questão de doença na minha vida, graças a Deus. Mas o meu sogro e minha sogra já estão nessa faixa de risco. Então, posso eu não estar com esses sintomas ruins, mas eu posso acabar passando pra eles. Então, assim, tenha essa consciencialização de fato, de verdade, tá bom? Cara, se você puder, fica em casa de verdade mesmo. Como eu falei, só sai pro hospital se você realmente precisar ir pro hospital. Porque lá tem pessoas também que estão trabalhando, assim como eu, trabalho no hospital também. Trabalho lá como controlador de acesso. Quase segurança, vigilante, enfim. Infelizmente, eu não fui liberado pra ficar em casa. As pessoas que trabalham no hospital lá como recepcionista, enfermeiro, médico, não foram, obviamente, liberados pra ficar em casa. Muito menos eles podem ficar em casa, porque agora mesmo que eles são os anjos, por assim dizer, que o país vai precisar. Então, assim, tenha consideração por essas pessoas também, porque você, de repente, pode não estar tendo sintomas, mas pode passar pra outras pessoas do seu lado, principalmente pessoas do grupo de risco, como os idosos, por exemplo. É a minha opinião em relação a isso. Outra coisa que eu tenho opinião também em relação a isso, olha, eu vou ser sincero, é como eu falo, é a culpa de muitos brasileiros, entendeu? Que aproveita essa situação, o patrão liberou, por assim dizer, obrigatoriamente, e ao invés de ficar em casa, o cara vai pra praia, vai pra balada, faz e acontece, e depois reclama-se, pega uma porcaria dessa. E outra, né, outra coisa que eu tenho também como opinião, né, eu acho também que a Globo também ajudou muito nessa questão, porque eu estou falando isso, né, carnaval, né, é só você lembrar dessa palavrinha que você vai entender o que eu tô falando. O período de carnaval todo, eles nem falaram praticamente do coronavírus, se falaram, foram uma coisa assim, bem básica, tá, e pá, e acabou, agora é só carnaval, 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 carnaval. E, cara, veio muito gringo, veio muita gente e pessoas que já estavam aqui no Brasil mesmo, que vieram de viagem de outro país, ficaram com essa porcaria aí, teve o carnaval, muita gente foi, como não teve informação, muita gente ficou nessa praga de carnaval que eu odeio, não gosto, por mim, nem existiria essa porcaria, por mim, tá, mas, né, enfim, né, aí a Globo agora veio com aquele negócio de, ai, solidariedade, gente, por favor, vamos ajudar, se vocês quisessem realmente ajudar, teria cancelado a porcaria do carnaval e não teria ficado no nome trela, né, eu sei que não são vocês que estão comendo o carnaval, mas vocês que cobrem o carnaval, então, era pra ter falado isso desde aquela época, até porque essa porcaria aí já tá desde o ano passado, praticamente, pode ter sido repercutida agora, mas vocês são jornalistas, cacete, vocês já deveriam saber disso, caramba, né, enfim. Então, olha, gente, muito obrigado, espero que vocês tenham compreendido o que eu falei, tá, eu falei praticamente pegando um gancho aqui das coisas que eu vi, embora eu ouvi aqui o vídeo do Voice Makes aqui, eles sempre passam nas coisas, mesmo sérias, de forma muito engraçada, mas ao mesmo tempo isso daqui, eu ri, mas ao mesmo tempo eu entendi a mensagem, eu espero que vocês tenham compreendido, porque embora eles tenham feito uma paródia aqui com Resident Evil, mas é por realidade, eu tento ficar em casa o máximo que você puder, tá bom? e só sai realmente se for necessário, tipo, necessário, não de lazer, beleza? Tamo junto, aguardem mais vídeos do Negão, o link desse vídeo estará na descrição pra vocês de lá, deixar like pros caras que eles merecem, eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu! Ah, eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal do Alexandre na área, Ah, até parece que eu vou assistir a Melissa, Oi? Bom, já que você gosta de falar merda, então, né? Não, 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 peraí, não, 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 Ah! Alexandre na área! Ah!